Opa, tirou aqui pra cima, na minha marcação. Tá vassalando? Rapaz, eu não sei ainda. Vem pro 2 aqui, ó, tá tendo uma trocação insana. Link 2. Tá ligado esse aqui, meu? O meu astrilhado vai apitar aqui, ó. Caralho, velho. Carro, carro, carro. Nossa, não é nós não, velho. Ah não. Mentira, velho. O cara me atropelou, velho. O cara me atropelou. Fiz merda, não tinha me atirado. Segura aí, eu tô na fila do delírio. Filha da puta! E aí, ô, te chocas, ele tá aqui ou vai pegar assim? Sim, vai pegar assim. Ai, ai, ai. Vou jogar ali, velho. Joguei. Eu tentei dar o slide pra sair. Eu tentei dar o slide pra sair. Fiquei pensado. Mano, esses malucos se suicidou, mano. Bom, pelo menos eu consegui confirmar minha teoria, mano. O dano no amigo, é o mesmo dano no inimigo da ogiva. É dano até as horas, mano. Eu achei que o dano era reduzido quando eu era teammate, tá ligado? Você falou, eu vou tacar a ogiva. Eu falei, mas aonde? Mas aonde essa ogiva é? Eu vi que tem a minha tela toda vermelha, foi f***. Uó, flanqueou bem. Passa a frente. Meu Deus, esse cara é muito ruim! Peraí, peraí. Mano. Qual é que é desse cara, velho? Você viu atirando você de costas e ele te acertou um tiro, velho? Tem um ainda. Falta um, flanqueou. Meu Deus do céu. Deve ser um bote perdido aí. Esses caras jogando, velho. Barco. Que isso? Tá no barco mesmo, tá no barco mesmo! Eu falei que tá no barco. Ai meu Deus, para de rir, Luiz. Não é o que você quiser, mano. O cara tava no barco, né, velho? Esses caras jogando. Tá de brincadeira que o cara tava no barco. Ai, eu tomo a bala cinematográfica. E você mata três bote de equipar. E você mata três bote de equipar. Ele telou, ele telou, ele telou. Tava de teleportador, ele telou. O que foi? Meu amigo Rapaz O que foi? O que foi? Esse foi direto Acho que se o cara que me acusou de macro lá visse esse aqui agora mudava de opinião rapidinho Você mudava de opinião? Eu opinei tudo Tchau